Duas mulheres são violentamente agredidas e depois são jogadas de uma ponte. E isso foi aqui em Curitiba. Uma delas morreu, a outra está viva, porque fingiu que estava morta. Que história terrível, hein, Tiago Silva? Um crime bárbaro foi registrado aqui na Ponte da Paz, na Vila das Torres, em Curitiba. Duas mulheres, a Fernanda e a Vanessa, elas foram arremessadas aqui dessa ponte. No dia, quando a polícia chegou aqui, encontrou a Vanessa, Vanessa Fragoso, de 29 anos, caída já sem vida. Foi arremessada de uma altura de mais ou menos 5 metros. Ao cair da ponte, ela bateu a cabeça numa pedra. A Fernanda, a outra vítima, segundo relatos dela para a polícia, ela se fingiu de morta. As duas primeiro foram agredidas nesse ponto aqui, com pedradas, com pauladas. Depois, os assassinos subiram ali na rua e arremessaram as vítimas da ponte. A polícia trabalhou rapidamente nessa investigação e prendeu os dois acusados, os dois suspeitos. Um deles, de 19 anos, não tinha histórico policial. Segundo apurou a investigação, o crime tem relação com o tráfico de drogas que acontece nessa região de Curitiba. É uma área com bastante predominância do tráfico de drogas. Muitas pessoas ali são andarilhas, pessoas que vivem na rua. E que era o caso das vítimas. As vítimas são usuárias de tráfico de drogas. Duas eram. Estavam numa situação de rua. E acabaram entrando ali no desentendimento. A vítima sobrevivente, que é a Fernanda, o autor alega que ela teria subtraído um pouco de drogas e valores dela. E foi isso que culminou no desentendimento e no início das agressões. A outra vítima é porque estaria devendo valores ali para um traficante da região. E por isso ela foi agredida e morta na sequência. Pelas redes sociais, os amigos das vítimas lamentaram o que aconteceu por aqui. Escreveram que a violência tem que parar. Os dois detidos durante a operação devem responder pelo assassinato e pela tentativa de homicídio. Para a polícia, o caso agora está encerrado.